Você sabe como que se estrutura uma palestra? Se você quer saber sobre isso, então fica aqui comigo. Olá, eu sou o Marcelo Lima, treinador de inteligência emocional, e nesse vídeo nós vamos falar sobre como estruturar uma palestra. Para quem trabalha com treinamentos, é muito importante ter suas palestras. Mais importante do que ter várias palestras, é ter uma palestra muito bem estruturada. Eu, inclusive, digo o seguinte, que você tem que ter uma palestra, de preferência uma palestra que seja genérica, entende? O que é uma palestra genérica? É uma palestra que você possa colocar qualquer assunto. E aí, como que funciona, então, a estrutura de uma palestra? Você vai separar, dividir uma palestra em três etapas. A primeira etapa é a introdução, é o início da sua palestra. E nesse início, você vai, o que a gente chama de fazer o rapport com a plateia. E como que você faz o rapport com a plateia? Você vai fazer assim, você vai chegar, Primeiro você vai agradecer quem te convidou para estar ali, para palestrar, tá certo? Isso é muito importante. Depois você vai olhar para a plateia, e então você vai falar o seguinte para a plateia. Falar, olha só, vocês poderiam estar em qualquer lugar, fazendo qualquer outra coisa, Mas vocês tomaram a decisão de estarem aqui hoje. E sucesso é uma questão de decisão. Então, vocês são pessoas de sucesso. Uma salva de palmas para vocês. Bom, isso é fazer o rapport com a plateia. É validar e valorizar o fato de eles estarem ali para ouvir você, ouvir o seu conteúdo. Depois que você faz isso, você vem e fala com a importância do tema que você vai apresentar nessa palestra. E para ser muito persuasivo, eu vou te dar uma dica aqui, muito importante, de como que você faz para ser persuasivo na hora de explicar a importância do tema. Primeiro é você trazer racionalidade, depois algo mais lúdico, depois racionalidade de novo. Como que você estrutura esses três pontos? A gente chama de PIS, P e S. Por que? Imagina, significa. Então, por que? Por que aquele assunto é importante? Imagina essa pessoa, através desse assunto, tendo algum resultado, algum benefício muito diferenciado. E isso significa que ela vai alcançar alguma coisa especial. Então, por que? Imagina, significa. Dessa forma, você vai trazer para a galera ali na hora, exatamente a importância numa forma de persuasão. Essa é a parte introdutória, inicial da sua palestra. Vamos para a segunda parte da sua palestra, tá certo? Na segunda parte da sua palestra, no assunto central, você vai começar contando uma história. E essa história pode ser a sua história, que é o que nós chamamos de jornada do herói, ou, ou, ou seja, dentro da história, tá? As pessoas gostam de escutar histórias. Então, a sua jornada, a jornada do herói, a sua história, ou um case de sucesso que você já trabalhou, que você desenvolveu alguém e você tem um case de sucesso, ou você vai trazer uma pesquisa relacionada ao seu tema. E aí você vai valorizar, vai agregar ainda mais valor para esse seu tema. Depois disso, você vai trazer o que nós chamamos de parte mais importante, que é o que e o como. Marcelo, eu vou de muitas palestras só dizendo o que fazer, não o como. Você não vai dizer o como no âmbito completo, não. Mas você tem que trazer um pouco do como. Não pode ficar só no o que. No que o mercado já está cheio de gente só dizendo o que fazer e não o como fazer. Então, por exemplo, na parte do como, vamos supor que... Vou dar um exemplo aqui. Para se obter o sucesso, existem 14 etapas. E aí você entrega, das 14, entrega 4. Entendeu? Então você não precisa entregar todos os 14. A não ser que você esteja dando uma palestra, especialmente, que traga conteúdo. Aí você pode entregar todo o como, aí fica a seu critério, tá certo? Agora, se você tem um outro produto para entregar, então é muito importante você entregar parte dele, porque na palestra você vai vender, olha lá, vender o outro produto que tem as outras 10 etapas para se obter sucesso. Então aqui você entra em 4 mais 10 no outro produto que você vai vender aí nessa palestra, tá certo? Bom, para a terceira etapa da estrutura de uma palestra, antes de eu falar da terceira etapa, se você está gostando desse vídeo, dá um like aí para a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo aqui. E aí, B? Bom, deixa eu mostrar para vocês onde que nós estamos. Olha, eu estou aqui para entrar em um cassino, estou em Vegas. Olha só. Deixa eu virar aqui para você poder ver. Olha lá, lá dentro tem um cassino. E aqui fora nós estamos próximos do Demirage. Olha lá, cadê? Pera aí. Olha lá. Demirage, o hotel Demirage. Ontem nós assistimos àquele show do Circo do Soleneb, o Love dos Beatles. Legal. Mas de todos, o Circo do Soleneb não é o mais legal, não. É meio fraquinho. Mas é bom, é sempre bom. A terceira parte da estrutura de uma palestra. Essa terceira parte é a finalização da sua palestra. Olha só. Na parte de finalização, você vai deixar uma mensagem de alto impacto na hora de finalizar. Agora, um erro que muitas pessoas cometem é o seguinte. Ah, Marcelo, eu achei um vídeo maravilhoso na internet. Eu vou colocar esse vídeo como para deixar uma mensagem impactante no final da palestra. Esse é um erro fatal. É um erro muito grande. Por quê, pessoal? Porque, cara, é o seguinte. Você vai colocar um vídeo. Não é você que está deixando a mensagem. A mensagem impactante sobre o tema que você está falando tem que ser você que tem que entregar essa mensagem. Entende? Então, o que eu recomendo? Tá. Você assistiu um vídeo, um vídeo muito legal sobre o seu tema? Assista o vídeo. Absorve a mensagem que esse vídeo quer passar para você. Sabe o que você faz? Manda bala. Fala você essa mensagem. Passa essa mensagem você mesmo. Vai ser muito bacana. Aproveita. Faz assim, olha no vídeo. Qual é a música que tem de fundo do vídeo. Coloca essa música enquanto você está passando essa mensagem impactante. Aí você encerra essa mensagem impactante. Agradece mais uma vez quem te convidou para dar essa palestra. Agradece o público por ter dispensado o tempo deles, por estarem ali te ouvindo. Tá certo? E então, você encerra a sua palestra. São essas três estruturas aí. Que é o início, o assunto central e o fim. Tá certo? Faça isso e coloque aqui nos comentários qual é a palestra que você assistiu, que você mais gostou na sua vida até hoje. Quem foi que palestrou? Qual foi o assunto dessa palestra? Escreve aqui nos comentários. Tá certo? A gente se vê num próximo vídeo. Ah, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, dê um like e ativa o sininho. Tá certo? Ó, agora a gente vai... Cesar's Palace. Valeu, gente. Um forte abraço.